Vendo assim do alto, ou mesmo andando pelas ruas, praças e avenidas, é fácil notar que Santa Inês não para de crescer. A capital do Vale do Pindaré, também conhecida como a Princesinha do Vale, tem uma população estimada em cerca de 100 mil habitantes. Santa Inês é um polo de desenvolvimento, é uma cidade que tem um potencial terrível de crescimento, é um entroncamento rodoferroviário. Então é uma cidade que tem uma população maravilhosa, acolhedora, tem comércio de toda a natureza. Então eu vejo Santa Inês, nesses 49 anos, cresceu muito e ainda tem um potencial muito grande pra desenvolver. Nos últimos 49 anos, Santa Inês saiu da condição de interior de Pindaré-Mirim para se tornar a cidade mais desenvolvida da região do Vale do Pindaré. E hoje está entre as cinco maiores do estado. A economia do município gira em torno do comércio varejista, onde é possível encontrar de tudo. Acreditando no potencial local, foi que esta loja de departamentos se instalou no município quando ainda era um povoado. E pelo visto, a aposta deu certo. O Paraíba apostou em Santa Inês, apostou na cidade, apostou no crescimento, sempre viu que a cidade tinha capacidade. E hoje? E hoje a gente pode estar vendo aí o maior centro de compras de Santa Inês em nenhuma das maiores cidades do Maranhão. Santa Inês também foi a cidade escolhida para a implantação e desenvolvimento do Grupo Magnólia, que a cada ano lança um novo empreendimento no município, como o Centro Empresarial João Rolim, inaugurado no ano passado. Gosto muito de Santa Inês e aqui, onde eu já disse algumas vezes, aqui é meu berço. Por isso que eu tenho feito bons investimentos, empregando e ajudando a nossa cidade. Esse prédio é um prédio que está com dois, quase três anos nós começamos devagarinho, né? Hoje está pronto para entregar o mercado. Quarenta salas, são um prédio de cinco andares, tem hoje dois elevadores e está pronto a entrega para o mercado de Santa Inês. Um dos grandes atributos do município é sua posição geográfica privilegiada. A cidade é cortada por duas das principais rodovias federais, a BR-222 e a 316, que fazem de Santa Inês parada obrigatória de quem viaja para estados do norte e nordeste do país. Foi por uma dessas rodovias que Dona Lina chegou a Santa Inês no início da década de 1970. Está muito fluida, né? Tem muita loja, muito movimento, né? De primeira notícia, um monte de loja. Tinha o Paraíba, mas era pequeno, né? Não era grande assim. O Banco do Brasil era uma coisinha. Tinha o Banco do Estado, também era uma casa. São 49 anos de emancipação política, uma caminhada que está só no começo. Mas para alguns moradores, não há muito o que comemorar. Tem poucas coisas aqui para se comemorar, só mesmo a idade da cidade. Quem progresso está meio parado. Eu nasci nessa cidade, estou me criando aqui, mas também é uma grande tristeza, né? Porque ver minha cidade do jeito que ela está hoje é lamentável. Nas ruas é fácil encontrar quem declare seu amor pela cidade e demonstram estarem cada vez mais preocupados com ela. Desejo muitos anos de vida, felicidade, que progresse mais. Esse próximo ano agora vem a ser de mudanças de verdade, que realmente as coisas possam avançar, que o progresso possa existir realmente na cidade. Desejo muita felicidade para nós todos na Santa Inês, que Deus dê uma benção para todos nós na Santa Inês. Minha Santa Inês, minha terra querida, onde eu vivi tanto, toda a minha vida.